E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Maicon, seja bem-vindo a mais uma gameplay aqui do canal. Nós estamos com Rise of Tomb Raiden, pra nós iniciarmos aqui essa gameplay. Eu estou com... deixa eu aplicar as modificações aqui. Quero iniciar essa gameplay aqui com vocês, vamos ver como é que vai ficar. Aqui nos gráficos eu deixei tudo no muito alto, tá? Pra gente testar. Por enquanto tá batendo 500 FPS, vamos ver durante o game se vai ser tranquilo. Qualquer coisa eu mudo minha câmera aqui também. Bora lá pra um novo jogo. Dificuldade focado na aventura, o combate será mais fácil. Bom e equilibrado em dificuldade, combate sem auxílio de mira, inimigos na vida normal, cãozol, dano normal. Cara, vamos em aventureira aqui. Nunca joguei Tomb Raider nessas novas versões, tá? Joguei muito antigamente, então vamos começar aqui com aventureira. Sou uma aventureira. Bora lá. O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana para encarar o desconhecido? Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor. Nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar. Porém, alguns de nós nunca se acomodam. Os exploradores, os que buscam a verdade, são esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Gráfico muito bonito, né? Os outros chegaram ao limite. Não importa quanto dinheiro ofereçamos. A cidade perdida está lá em cima em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Eu sei. Você deveria ficar aqui com eles. Sem chance. Bora iniciar a aventura, né? Com a Lara Croft. Já faz muito tempo que eu não jogo um jogo da Lara, hein? Espera só ter ver a vista, Lara. Pega minha mão. Obrigada. Olha só isso. É fantástico. Mas Néfi descendo daqueles picos não é nada ruim. A trilha sobe a montanha. Já cheguei ao Kumi. Beleza. Aqui nós temos controle já da Lara. Esse vento é absurdo. Precisamos seguir em frente. Essa trilha sonora aqui está boa. Olha. Mesmo se não encontrarmos nada aqui em cima, seu pai ainda ficaria orgulhoso. Eu sei. Mas eu tenho uma boa sensação dessa vez. A marca da neve, né? São pequenos detalhes aí que deixam o game muito bom, cara. A imersão no game. Tá tudo bem? Eu pisei em falso, mas eu tô bem. Nossa. Dá tremendo controle e... Nossa. Nossa. Essa foi por pouco. Para! Você tá bem? Jonah! Eu tô aqui! O escorregado manda ladeira segure X. Beleza. É muito arriscado. Eu consigo escalar de volta. Tem certeza! Fica aí! Essa já que começamos com emoções. Paredes escaláveis. Paredes escarpadas de... Encarpadas de gelo e pedra são escaláveis. Muito bom. Boa tarde, viajante. Seja bem-vindo. Valeu pelo follow. Pender o machado com o X. Pra onde que eu vou aqui agora, né? Ah, será que eu tenho que ir pra lá? Ah, eu tenho que pular e ainda apertar o X, cara. Nossa. Vai ser tensa essas gameplay, hein? Preciso saltar pro outro lado. Isso! Vamos lá! Segura a minha mão! Não! Olha lá. O que foi isso? Não se preocupe. Eu pego você. Peguei você. Boa. Acho que eu tinha... Eu estava no local errado, hein? Joguei no Xbox 360. Que massa, ô... Console. Faz muito tempo que eu não jogo... Jogos da Lara Croft. Vamos ter que passar por dentro. De Tomb Raiden, né? É, muito tempo mesmo. Quando era... Quando era criança. Então faz bastante tempo. Nada mal. Se o tempo virar, nós podemos nos abrigar nessa caverna. Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Mas tá muito bom, cara. Mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas. Essa tremidinha no controle aqui é fenomenal, cara. Gostei mais desse do que do primeiro. Joguei no 360. Foi mágico. É, Pablo. Eu tenho alguns Tomb Raiden ali. Eu quero jogar mais pra frente. Vamos ver como é que eu vou me sair, né? Olha só essa imagem, cara. Muito bom, né? O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, Jonah. Eu sinto isso. Só falta essa última parte até o topo. Tudo bem. Vamos ver o que tem lá em cima. Aqui parece bem sólido, mas fique perto da parede. Tudo bem. Parece que teremos que escalar daqui pra frente. Fique atenta para o gelo caindo. Certo. Pronto? Vamos lá. Vamos lá, meu querido. Também, né? Eu tenho que tentar não vacilar aqui, hein? Essa foi por pouco. Ah, deve ser pulado, né? Ah, deve ser pulado, né? Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo. Minha nossa. Não consigo soltar tão longe. Fica aí. Eu vou prender uma corda pra você no topo. Amei. Eu vou te dar um pouco de folga. Nossa, vocês já pensaram a gente ter que escalar isso daí? Deve ser tenso, hein? Já pensaram nisso, pessoal? Maia. A gente tem que pular lá. Boa, Lara. Impossível escalar isso. Eu acho que tem gente que escala umas coisas meio doidas assim, cara. Nossa, sobe, Lara. Sobe aí. Vamos lá. Vamos lá. Mais um pouco. Vai, 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 Lara. De novo. Espera aí, espera aí. Segura mais um pouco, cara. Boa, garoto. Sobe. Boa, boa, boa. Boa. Nossa. Nossa. Nossa, esse negócio de correr aqui não é muito bom, hein? Jesus Christ. Jesus Christ. Vai, 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 ah, não deu tempo, pessoal, vacilei, olhei o chat aqui, vai, 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 isso, ok, a gente já tem que ir para o lado, já, vai, 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 não, não, Ah, me pegou, ó, não, acho que é da, do game mesmo, intenso, pessoal, Fui semanas antes, vou ter um flashback, hein, A maior crueldade da vida é que ela costuma terminar tão depressa. Nós envelhecemos, definhamos, morremos, mas o que deixamos para trás? Ossos? Pó? E quanto a alma? Será que ela perdura além de nossa existência terrena? Eu acredito que sim. Uma verdade existe no cerne de inúmeros mitos e histórias, uma verdade que não advém da ciência, mas algo mais profundo. A chave que abre as portas para a vida eterna. Posso ter encontrado a próxima peça do quebra-cabeça, mas eu não estou sozinho nesta busca. Eles estão me seguindo, observando cada um dos meus passos. Eu já conheço o nome deles. Trindade. Uma seita ancestral e violenta com a pretensão de controlar o futuro da humanidade. Preciso prosseguir com cuidado por amor que tenho a minha família. Se alguma coisa acontecer a Lara ou a Ana, eu nunca irei me perdoar por isso. O susto? Tem que dar um sustinho Boa tarde Ana, boa tarde Luciano Boa tarde viajante Pablo, como é que vocês estão? Lara! Sou eu! Ana! Meu Deus, eu sinto muito O que você está fazendo aqui? Eu vi que a imprensa te atacou de novo Achei que ia gostar de companhia Mas mentiras, alguém te seguiu? Seguida? Não, claro que não O que está acontecendo? Acho que encontrei a tumba Você está brincando, né? O mito do profeta é verdadeiro O meu pai estava certo Lara, seu pai não estava bem Não, ele estava muito perto De uma grande descoberta Uma evidência tangível Da existência da alma imortal Eu amei o Richard Teria me casado com ele Se tivesse me pedido Mas ele era um homem perturbado Eu não quero que você termine como ele Mas Ana, ele estava certo O resto do mundo aqui estava errado A tumba fica na Síria Síria? Ai, meu Deus, Lara Não, isso é loucura Você precisa organizar sua vida Volte para casa, para a mansão Você sabe que eu não posso voltar para lá Mas essa obsessão foi a ruína do seu pai Eu vi uma coisa Algo que eu não sei explicar Agora entendo pelo que o meu pai estava passando Mas são apenas lendas Sem sentido Não siga por esse caminho Você sabe onde ele leva Essa é a única coisa que faz sentido para mim agora Eu vou encontrar a tumba do profeta Por isso nós estamos aqui, né? Nós já fomos do gelo ao deserto Num piscar de olhos Nós estamos entrando em uma zona de guerra Você tem certeza disso? Estamos perto Deve ter um oásis na desfiladeira em frente Você está perdendo seu tempo Não tem nada por aqui Continua dirigindo, por isso É o seu dinheiro? Tenho alguma coisa errada Ah, isso é só A milícia local Você contou para alguém, não foi? Eles me pagaram mais que você Seu dinheiro Vai pagar com a vida, né? O vacilão Não, não, não Não Valeu, pessoal Todo mundo está deixando seu like Brigadão de coração, hein? A fronteira noroeste da Síria Tem que ser Nossa, olha que gráfico bonito, cara A tumba perdida Procure ruínas nos penhascos Beleza, só deixa eu ver Então está tudo ok E aqui o que está Estão vacilando Beleza Vamos voltar aqui E daí Lara Tinha alguma coisa sobre isso Escrita nas pesquisas do meu pai Dizem as lendas Que a tumba do profeta Estava escondida nos penhascos Acima de uma das cidades esquecidas A lenda fala de um oásis Onde o profeta foi Sepultado Ele só queria ver Se não tinha nada ali É só essa visão Visão tensa, hein? Tem alguma coisa aqui Muito bonito, cara Será que esse é o mesmo lugar? A Lara tem coragem Esses tem pelo menos Mil anos de idade Tudo está sendo Incrível Parece uma espécie de marcador Eu não consigo traduzir direito Mas essa palavra Profeta É isso Meu pai estava certo A tumba perdida Explore a câmara dos murais Ah, beleza Aqui nós temos o extinto Uma entrada secreta Nossa Incrível Quem dera O papai pudesse ver isso Incrível mesmo, cara É Indicador de objetivo Beleza O objetivo é lá Como que nós chegamos lá agora? Tem que escalar isso aqui? Por aqui eu acho Não é? Eu acho que era por aqui Por aqui então É É Salte contra parente Ah Ah Ah, boa Pera aqui Bora lá Eles já chegaram Preciso entrar Tá, deve ser pra lá, né? É Bom, eu acredito que seja pra cá Eu pulei antes por isso Nossa Quase que eu vacilei nessa, hein? Quase que eu vacilei nessa pedra É onde? É ali Tá, mas não vai ser direto, né? Bem pouco provável que seja ele direto Mas não tem muito Mas não tem muito onde que ir Vou tentar pular lá, hein? Boa, boa A ordem da trindade Perseguiu o profeta E seu povo Sem descanso Até finalmente Confrontá-los No oásis Escondido Um caminho Caminho meio suspeito, hein? Ah, valeu, viajante É que eu pulei antes, cara Eu vacilei ali Droga Não é possível Ótima hora pra acabar Você não tava aí, cara Nossa A tumba do profeta Explore as passagens Soldados armados Contra peregrinos religiosos A ordem da trindade Dá-diva de esmola Ah, legal Eu gosto de explorar as coisas Meu filho A ordem da trindade Foi informada De que os seguidores Do profeta Estão construindo Uma grande tumba Em um oásis Nos arredores de Berória Mas o que é ainda mais preocupante Nós pensamos Que a tumba Fosse para o profeta Mas a trindade Acredita que ele ainda Esteja vivo Ficamos sabendo Que ele continua Pregando sua heresia Entre os cidadãos locais Atraindo ainda mais fiéis Agora que ele venceu a morte Ele é um mentiroso E um herege Que diz realizar milagres Que só podem ter vindo De Deus Você jurou Que ele estava morto Você falhou Em sua missão? É Droga Essa foi perto demais LT para mirar Atirar Atire nos pontos fracos Estruturais Para destruir armadilhas E arrebentar Conexões de corda Onde que é o ponto fraco? Será que é aqui? Ah, boa Nossa, que sustinho, cara Só deixa eu dar mais uma olhada aqui Acho que Acho que não vai ter mais nada, né? Larinha Gosta da Lara Ou Sanjara? É assim que fala Boa tarde, Mia Boa tarde, Luiz Como é que vocês estão? Cara, game muito bom, né? E a Lara está bem bonita, por sinal Os gráficos, né? Ah, que maravilha Tá Ele ensinou que a gente tem que atirar lá, ó Será que ali vai dar? Boa A gente vai usar isso para alguma coisa, beleza Tá Provavelmente eu tenha que tirar aquela... Eu acho que é só para subir mesmo, né? Então eu vou destruir aqui, ó Mais um pouco Só isso Só isso? Ah, Samira É que eu vi um J ali Boa tarde, Samira E aí Ah Ah O game não dá um minuto, hein? O game não dá um minuto de tranquilidade aqui Nossa, que da hora, hein? Agora tem um pé Porém, como é que nós iremos chegar lá em cima, hein? Ah, cheguei ao ponto da câmera principal Ali embaixo Será que eu posso pular aqui? Acho que sim, hein? Ah, eu desço por aqui, ó Mas eu acho que não ia dar nada se a gente pulasse Ah, eu desço Não vou conseguir pular ali, né? Cara, vai até umas 4 e meia só, viajante Porque eu tenho que ir lá buscar meu filho, cara Ah, eu vou tentar pular ali Ah, que maravilha Já perceberam que eu me assusto fácil, né? Então isso aqui vai ser um prato cheio Não sei se é aqui ou lá atrás pra gente ir Não, por aqui não, hein? Eu acho que eu até poderia cair Vamos subir aqui rapidão Ah, tem que chegar lá em cima Como que o pai vai chegar lá em cima? Tem live hoje mais tarde também Por volta de umas 9 horas Umas 8 horas Eu acho que eu vou começar mais cedo Umas 8 horas, 8 e meia Por aí eu volto Tá, eu vou ir na minha intuição aqui Que não é das melhores também? Mas vamos lá Cadê, cadê? Nossa, cara Essas armadilhas são tensas, hein? Provavelmente eu tenho que correr rápido pro outro lado, é isso? Preciso aumentar o nível da água Meu senhor Não vou deixar ela ler tudo aqui Tá, aumentar o nível da água pra gente Beleza, aqui o aumento Beleza Só não entende pra ir aonde Ah, pra ir ali, ó Será que é aqui mesmo? Tá, cheguei mais alto Mas não sei se vai adiantar alguma coisa Essa altura aqui Onde que a gente tem que ir? Ali em cima eu posso pular? Boa 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 e as transições de cutscene pra gameplay é muito boa cara a gente nem percebe imperceptível a maioria das cutscene ó a gente está aqui no bairro preparem os explosivos a tumba do profeta depois de tanto tempo o artefato lá dentro se Deus quiser abra com cuidado pode ser muito perigoso vai ser muito perigoso quem são vocês? é uma mulher inteligente creio que saiba a resposta a trindade onde está o artefato? eu não sei do que você está falando não teste minha paciência você nos trouxe até aqui olha já estava vazio quando eu cheguei não havia nenhum corpo e definitivamente nenhum artefato para o chão para o chão! não será? eu acho que é Başa 48 urbantes já não é? Bora, 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 lana. Vai, 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 lana. Vai, lana. Boa, lana. O que é isso? A ação aqui é intensa, hein, pessoal? Quando dá essas ações assim, a gente tem que ir rápido, cara. Nossa. O que é isso? Mas o que está acontecendo aqui? Você está começando a me assustar. A tumba estava vazia, mas eu acho que procuravam a fonte divina. O artefato que seu pai estava procurando? E tem mais. Eu encontrei um símbolo na tumba. Eu sabia que já tinha visto antes, estava me deixando louca. Foi aí que eu me lembrei. Eu vi aqui, em um dos livros do meu pai. Presta atenção. A cidade perdida de Kitege. Dizem que ela desapareceu na Sibéria por volta do século XII. Conta a lenda que, às vésperas da invasão pelos mongóis, ela afundou em um lago. O que isso tem a ver com o artefato do profeta? É o mesmo símbolo. Lara. Se a fonte divina estiver escondida nas ruínas de Kitege, esperando para ser encontrada, eu tenho que ir lá. Na Sibéria? Pede brincadeira, né? Pensa só. Se essa coisa pode realmente ser a chave para o segredo da imortalidade, ela pode mudar tudo. Doenças, sofrimento, morte, não existiram mais. Prestou atenção no que acabou de dizer? Jonah, nós passamos por tanta coisa juntos. Você sabe que existe muito mais pelo mundo. Isso pode ser real. Não importa se é real. Eu já perdi amigos demais. Não quero perder você também. Meu pai nunca fez a conexão com Kitege. Ele desistiu de tudo por causa disso. Inclusive de você. Pare de se culpar pelo que aconteceu. Ele cavou a própria cova. Eu não posso desistir dele. Não posso. Isso é tudo que tenho. Não é, não. Se ficasse cinco minutos no mesmo lugar, talvez entendesse isso. Toma ladrinha. Jonah? Ah, não? Para! Puta merda! Para! Larga o livro! Você não pode nos impedir! Eu ia ter metido uma bala logo! O que nós vamos fazer? Eu os trouxe até aqui, Jonah. Se a fonte divina é real, nós temos que encontrá-la primeiro. Bem, para a Sibéria, então. E aí nós voltamos lá no dia de hoje. Clara, você está aí? Eu cheguei ao abrigo. Jonah? Se você estiver me ouvindo, volte. Não tente me encontrar. Preciso fazer isso sozinha. Tenho que encontrar abrigo. Gino frio, hein? Também meti a bala logo. É, cara? O cara invadiu a tua casa. Pegou algo que é teu. Sei lá, né, cara? Você consegue, Lara. Eu confio em ti. Um acampamento antigo. Eu tenho que acender uma fogueira. Não sei se isso aqui vai adiantar muito, hein, Lara. Qual é de recurso para acender a fogueira? Beleza. Beleza. Ah, lá embaixo. Ok, isso pode funcionar. Não é o suficiente pra noite toda. Eu preciso juntar mais. É seco o suficiente pra queimar. Eu espero. Ah, vamos ter que lutar aqui? Não, né, cara? Não sou muito bom em combate não, hein? Só que eu acho que ia ser difícil fazer fogo nesse... no meio desse vento, hein? Ou não. Nossas equipes estão vasculhando as ruínas das montanhas. Se o artefato estiver aqui, encontraremos. E quanto aos remanescentes? Eles continuam resistindo. Mas teremos controle da situação em breve. Ótimo. A Trindade confia em você. Trindade. Vou precisar de um arco mais forte. Roupas alternativas. Mude a roupa para combinar melhor com a aventureira. Várias roupas estão disponíveis e podem ser destravadas ao progredir do jogo. Completar as missões. Algumas roupas são blá, 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 blá. Beleza. Mas eu não vou fazer isso. Não posso. Tem alguma coisa aqui. Tem que ter. Ou a Trindade não teria vindo para esse inferno gelado. Só espero que o Jonah esteja bem. Que ele tenha encontrado o caminho de volta. A gente pode farmar algumas coisas, né? Trazê-lo comigo. De novo não. A dor de perdê-lo seria demais para aguentar. Esse caminho é só meu. bia, 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 bia. É interessante. A via da Europa. Roupa bem quentinha, hein? Uma gladiadora Bastião da esperança Eu não sei que eu veni Ah, viagem rápida Legal, com habilidade Combate Dominar Pelegrossa Recebe menos danos de ataque com armas de fogo Corporais de inimigos, o efeito econômico com habilidade coração de pedra Recebe considerável menos danos de produção de fogo Incapacidade, diminuição de armadura durante a esquiva Aperte o botão Y no tempo certo Inimigos mortos de forma furtiva serão saqueados automaticamente em busca de recursos Acho que eu vou nessa furtividade aqui Contra-ataque na esquiva Interessante, cara Cara, tem sistema de pontos aqui Tem inventário, armas Onde nós podemos criar algumas coisas Tem os nossos equipamentos bem interessantes, cara Muito interessante mesmo Onde a gente pode meio que ir craftando as coisas, né? Pegando as coisas no cenário E depois ir fazendo Cara, que massa Muito interessante Um estilo assim meio RPG De fazer os craft Grafite, né? Muito legal Bom pessoal Eu acho que é isso Continuar Eu tenho que salvar aqui Salvar, né? Já tem um slot vazio Primeiro save Nosso Fechou Já fiz um save aqui Acredito que seja isso, pessoal Eu já tenho que ir lá Buscar meu baby E provavelmente a noite A gente volte aqui Quem estiver assistindo depois Essa gameplay Não esquece de deixar seu like Seu comentário Que isso apoia demais As lives e gameplays aqui do canal E você que acompanhou aqui Ao vivo Deixou seu like Agradeço de coração A noite a gente volta aqui Novamente com mais lives Pra zerar esse game Incrível Que eu já tô curtindo demais E a gente se vê Na próxima gameplay Valeu Mia Seja bem-vinda E obrigado pelo follow, tá? Agradeço a todos de coração Desejo uma boa tarde aí Pra todos vocês Um forte abraço E fiquem com Deus E fiquem com Deus